Voltamos a apresentar Notícias da Cento e Seis Muito bem, uma da tarde, mais dez minutos, estamos voltando com Notícias da Cento e Seis Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, muito obrigado pelo carinho da sintonia Vou gerar microfones mais uma vez, vou para as ruas da cidade Vou chamar ele, Reginaldo Alves Na semana passada, a Polícia Militar fez a apreensão de cédulas falsas Três pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil E é sobre este assunto que a gente vai falar com o delegado Dr. Ailton José, que já está aqui do meu lado Dr., é um prazer cumprimentá-lo a respeito das notas falsas que foram apresentadas aqui na Delegacia O que é que o senhor pode falar? Bem-vindo à nossa programação, boa tarde Boa tarde, Reginaldo, boa tarde, Adalberto, boa tarde aos ouvintes Na véspera do 7 de setembro, nós fizemos um flagrante, um auto de prisão flagrante aqui De três envolvidos no comércio e na circulação de notas falsas Essas notas tiveram origem no estado de São Paulo e foram despachadas para Jeremoabo via correio E foram interceptadas E foi a ocasião em que a Polícia Militar prendeu os três envolvidos, apresentou na delegacia e nós fizemos o flagrante Porém, antes da interceptação dessas notas, houve o uso de parte delas pelo grupo criminoso Distribuindo no comércio, não sei quantas, quantas notas chegaram a ser distribuídas Mas o fato é que nós conseguimos, já essa semana, apreender mais uma nota que estava circulando no comércio Então, a minha orientação é, todas aquelas pessoas que, eventualmente, tenham recebido uma nota falsa Não podem repassar O mero repasse de uma nota falsa é crime Então, se você recebeu por engano, não verificou no ato da compra e venda Que aquela nota realmente era autêntica Então, você não pode cometer o mesmo erro Que, na verdade, não é bem um erro, é um crime De repassar essa nota O que é que tem que ser feito? Se você identificar que a nota é falsa Tem que nos comunicar imediatamente E a gente vai lá, faz a apreensão Dessa nota Para encaminhar para a perícia Para confirmação de autenticidade ou não E ficará apreendida no processo Então, quem recebe uma nota falsa Infelizmente, tem que Arcar com o prejuízo de não ter verificado no ato de recebimento Porque, se você recebeu e repassou Aí você está repassando e cometendo também crime Então, ficar atento ao pessoal do comércio Que é quem lida mais com a circulação de dinheiro Sempre que for receber A princípio, essas notas que vieram de São Paulo Eram notas de R$ 100 Mas pode ser que venha uma nova remessa A gente não tem como saber É possível, é possível Então, o meu alerta é só para que Fiquem atentos E o pessoal do comércio Principalmente os caixas Tem muita expertise no trato com o dinheiro Sabem reconhecer quando a nota é falsa Então, é bom ficar atento E que se desconfiar Aí a gente Aciona a gente Que a gente faz a apreensão Para a verificação Essas notas que chegaram Podem enganar qualquer um, doutor? Elas têm um processo de fabricação bem feito Então, uma pessoa desatenta Recebe Lógico que as notas Elas têm vários critérios de autenticidade Que é facilmente verificável Até na internet Você pode verificar Tem tutoriais mostrando Como verificar se a nota é autêntica ou não Mas, na correria Às vezes você está Com uma fila grande no caixa Pode passar Entendeu? Então Ela é uma nota que Aparenta ser igual Mas tem os critérios de segurança Que é facilmente perceptível Tá aí, portanto, meu caro Dalberto A gente volta a qualquer momento Repórter Reginaldo Alves Comandante do Trovão Cinza da Notícia Para o programa Notícias da 106 Muito bem, agora uma da tarde Mais 13 minutos Aqui na sua Jaremoab FM Nós seguimos aqui Com notícias da 106 Olha O presidente da Câmara de Vereadores Do município de Jaremoabo Carlos Henrique Dantas de Oliveira Sancionou a lei 6600